Salve família, tamo junto, tamo misturado. Ração Frost, raças pequenas e minis. Uma ração super prêmio. Será que ela é boa na prática? Nesse vídeo eu resolvi fazer pra você porque teve muitos comentários falando Professor, traz a ração Frost, raças pequenas e mini. Família, vou te dizer como ela foi na prática, que é o que importa aqui pra gente que compra ração. E vou te falar também na teoria. Como são os níveis, a composição, os plus. Tu já usou essa ração? Família, ela é do mesmo fabricante da ração Atacama, ou seja, da Supra. A Atacama, eu sempre critico porque acho que ela varia muito a qualidade em relação ao lote. É apenas a minha opinião de consumidor. E atualmente a Atacama também teve uma pequena grande mudança. Muita gente tá comprando Atacama e tá me dizendo Professor, agora ela tem T de transgênico, é verdade? É mentira? Sim, família. A Atacama mudou e agora ela tem transgênico. Eu até falei tudo isso nesse vídeo. Tu costuma usar Frost? Costuma usar Atacama? Comenta aqui a tua opinião. E não deixa de ver um vídeo que vai te chocar. Pronto, falei. É ruim não trocar de ração. Olha esse vídeo que tu vai aprender muito. Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Então, família. A ração Frost, ela tem um grande diferencial. Ela não vai ter transgênico. Entretanto, ela tem conservantes artificiais BH e BHT. Então, ela não tem uma proposta natural. Mas já é bom que ela não tenha o transgênico. Ela não é uma ração barata. Eu acho que as rações da Supra não costumam ser barato na categoria Super Premium. 15 quilos está a cerca de R$ 314, o que faz o quilo sair R$ 20,93. E tem esse detalhe, que ela não tem o transgênico. Os níveis são excelentes, família. Ela tem 27% de proteína. Muito bom para uma raça pequena que está sempre agitada, precisa dessa proteína. 16% de estrato etéreo. 3.931 de energia metabolizável. Ou seja, tem um bom aporte calórico. Lembra raças pequenas, comumente são mais agitadas, gastam mais energia. Gostei desses níveis. E a composição é boa, família. Mesmo para a Super Premium. Ela vai ter farinha de vísceras, farinha de salmão, farinha de peixe, farinha de torresmo e ovo. Ou seja, é uma composição boa. Detalhe aqui, é que se você for analisar, ela tem uma composição multiproteica. Várias fontes de proteína animal diferente. Isso para o cachorro e até para o gato é ótimo. Eu sempre digo nos vídeos. Se você pode optar por uma ração que tem várias fontes de proteína animal, vai ser muito melhor. Outro detalhe que eu gostei nela foi que ela veio bem completa, família. Ela veio com bastante plus. Ela vai ter yuca, que a maioria das rações tem. Mas ela também vem agora com zeólita. Ou seja, é para melhorar mesmo a qualidade fecal. Fezes mais firmes, mais duras. Fezes com menos odor. Ela veio com bom aporte de ômega 3 e ômega 6 para a qualidade da pelagem, para a saúde da pele. Vem com prebiótico. Hoje o prebiótico é fundamental. Porque ele vai reforçar a microbiota do teu cão. Para quê? Para que ele absorva mais o que ele está comendo, ou seja, a própria ração, para que as fezes saem na maneira, no formato ideal e também aumenta a imunidade. Olha o que eu falei sobre os probióticos aqui. Se tu olhar esse vídeo, tu não vai querer comprar ração que não tenha probiótico mais. Ela vem com hexametafosfato de sódio. Três pontos aqui, família. Cão de raça pequena que come só ração tem uma probabilidade enorme de criar tártaro. Então a ração tem que ter hexametafosfato de sódio e a suprafrost tem. Ela vai ter biotina que dá um reforço na qualidade da pelagem. Tem ainda polpa de beterraba que é muito importante para questões intestinais. E o detalhe, ela não tem corante. Ah, mas professor, corante é lógico que não tem porque é super prêmio. Não, família. Há pouco tempo, a Special Dog Prime tinha, a Special Dog Ultralife tinha corante sintético. Pronto, falei. E professor, como que ela foi na prática? Mas antes, deixa o like que esse vídeo está fazendo sentido para você e compartilha com todo mundo que tem um cachorro. Me segue nas redes aqui também que tu vai ver vídeos resumidos lá bem bacanas. A palatabilidade que é um dos pontos altos, família. Ela tem uma palatabilidade muito boa. A gente sabe que cães de porte mini pequeno, comimentemente, costumam ser mais exigentes. E a palatabilidade da froxa é boa. Aliás, muito boa. Então, a tendência é que a maioria dos cães vão gostar de comer essa ração. Lembra, se o teu cão não gostou da ração, que é o primeiro ponto para te descobrir se a ração é boa ou não, troca de ração. Não tenha ração de estimação. E o cachorro bebeu mais água ou não? Às vezes, a gente compra uma ração muito seca, muito ressecada, com pouca oleosidade. Uma ração que tem muito sal, porque a indústria pode colocar sal como palatabilizante, porque os cães amam e, comumente, é barato. Não é o caso da froxa. O cão não bebeu mais água e nem menos. O tamanho do grão eu achei adequado ao porte pequeno. E no quesito disposição e vitalidade, achei que deu uma boa disposição e vitalidade para esses pequenos. Tu já usou essa ração da froxa? Comenta também o nome do teu cãozinho, que eu estou curioso para saber. Às vezes, eu vejo os comentários das pessoas e penso qual será o cão que ela tem, qual será o nome dele. Então, deixa a raça e deixa o comentário do nome. Agora, vamos falar dos dois principais pontos que a gente tem que analisar. Pelagem e fezes. No tocante à pelagem, não tive queda de pelo e a pelagem ficou bonita, macia e hidratada. Foi um ponto alto dessa ração. No tocante à qualidade fecal, família, tive uma diminuição do volume, o odor eu achei normal e uma boa aparência. Dura sem ser ressecada a aparência definida. Duas coisas para falar ainda. Primeiro, eu considerei a ração froxa uma ração forte. Ela realmente vai alimentar o cão. Então, você dá menos, ela rende mais, isso é bacana. Só que, como ela é forte, tem que cuidar para te não exagerar na quantidade, porque, senão, as fezes vão sair amolecidas. E qual é a quantidade certa, afinal, professor? Fiz esse vídeo aqui que eu te dou o passo a passo, para te nunca mais errar na quantidade de ração para te dar para o teu cão. Outro ponto. Se tu tem um cão que tem tendência à obesidade, cuida com essa ração. Porque, como eu acabei de te falar, ela é uma ração forte. Tem tendência a fazer o cão engordar. Tu já usou a froxa? Comenta se tu gostou ou se tu não gostou. Para finalizar o nosso vídeo, eu considerei a ração froxa uma boa ração. Por tudo isso que eu acabei de te falar. Achei que tem bons níveis, que tem uma boa composição, que veio bem completa. Na prática, ela foi aprovada em todos os quesitos. O único detalhe é o preço. Eu não acho ela uma ração barata. E, de quebra, ela ainda não vai ter transgênico, que é um fator positivo. Muita gente diz assim, mas, professor, a gente vive comendo transgênico, não tem mal nenhum, já foi comprovado. O que eu percebo, família? Eu quero saber se tu concorda comigo ou não. Comenta, eu percebo que, quando você tira o transgênico, muitos cães param de ter tanta coceira, às vezes, alergia. Então, eu conversei com alguns especialistas e eles perceberam o mesmo. Por isso que eu também, e por outras razões, que eu prefiro sempre uma ração que não tenha transgênico. Tu concorda? Tu discorda? Comenta. Agora eu te peço, se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, deixa o like, compartilha, te inscreve, ativa aqui esse sininho. Tem muito, mas muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau. Tchau.